Uma dor muito grande de não poder ter nada por conta do corpo que eu vi. A gente preferia viver sem prazer e sem relação sexual do que viver com o que a gente tinha. Hoje é um dia muito especial. Tô muito ansiosa. Eu nunca fiquei todo tempo assim longe dela. Meu nome é Sofia, tenho 20 anos. Eu sou estudante de área civil. Meu nome é Mayla Fibia, tenho 20 anos. Sou irmã gêmea da Sofia, sou estudante de medicina em Buenos Aires. Sempre tive um olhar mais criterioso pra situação delas. Aos quatro anos eu já comecei a perceber que realmente elas eram meninas. E eu pedia pra Pai do Céu me transformar numa menina. E nós somos as primeiras gêmeas do mundo a fazer a cirurgia de redecoação sexual. Eu também quero ajudar as pessoas a entenderem mais sobre a nossa mente e a nossa forma de pensar. A Mayla e eu vamos participar de um concurso de beleza na cidade onde a gente cresceu. A gente recebeu áudios e áudios transfóbicos. Nós era na delegacia, eu fiz esse B.O. Não dá pra deixar ficar passando transfobia. Eu vou conectar o sorrel, né? Tá louca? Vou meter um pouco na cara dela. Pra ela, o mundo é em torno dela. Você quer ficar com forma de quê? De barraqueira? Gente, eu não tenho culpa, só exala o poder.